E o segundo levantamento da produção nacional de cana-de-açúcar do ciclo 2011-2012 começa na próxima segunda-feira, dia 1º de agosto. O trabalho da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, vai durar duas semanas e os resultados vão ser divulgados no dia 25 de agosto. Na pesquisa, a CONAB avalia a produção da matéria-prima, produtos e subprodutos da cana-de-açúcar. Segundo a CONAB, o levantamento é feito por técnicos que visitarão todos os produtores de cana-de-açúcar do país.